Música Elevar a produtividade e inserir as micro, pequenas e médias empresas na transformação digital. É o novo programa Brasil Mais Produtivo, lançado pela FIEG em parceria com o Senai e Sebrae. O evento de lançamento reuniu dezenas de empresários dos mais variados ramos. A iniciativa vai beneficiar na prática 1.200 micros, pequenas e médias empresas goianas, com consultorias sobre transformação digital e melhores práticas para ampliar a produtividade dos negócios. Nós iremos treinar essas empresas para que elas possam crescer na digitalização, que eles possam crescer na eficiência energética, que eles possam crescer em uma série de fatores e também na própria gestão. Então, isso é um programa em que ele não tem custo e que as empresas têm um índice muito grande, pequenas e micro empresas, que elas não vão para frente, que elas fecham ao longo do ponto. Por quê? Falta uma instrução, falta o melhor posicionamento de como ela administrar. Esse programa visa exatamente isso. Vai dar oportunidade a essas empresas alavancarem, ganharem escala, ganharem uma série de treinamentos e nós queremos fazer aqui em Goiás não só os 1.200 nos 4 anos que foram dedicados a Goiás, que são pouco mais do que 300 por ano, mas nós queremos fazer 1.200 por ano. São quatro modalidades de atendimento. Plataforma de produtividade, diagnóstico e melhoria da gestão, otimização de processos industriais e transformação digital. O Senai e o Sebrae vão prestar suporte às empresas. É uma parceria importante construída entre a FIEG e o Senai, juntamente com o Sebrae, nesse objetivo de alcançarmos o resultado esperado na transformação digital, na eficiência energética das empresas e no aumento da produtividade. Como disse o presidente, fortalecer a industrialização em Goiás é fortalecer o desenvolvimento do nosso estado e nós acreditamos muito que com capacitação, desenvolvimento, toda a mobilização que o Sebrae fará juntamente com o Senai, nesse movimento intenso realmente de termos cada vez mais um parque industrial fortalecido e desenvolvido no nosso estado. Até 2027 serão R$ 2 bilhões investidos no desenvolvimento das empresas participantes. Eu acho que eu vejo com muitos bons olhos a parceria, essa parceria, com muitos consultores à disposição para fazer aumentar a produtividade no momento em que nós estamos com escassez de profissionais. Em todos os setores da indústria, nós temos escassez de profissionais. Então, se nós aumentarmos a nossa produtividade, nós podemos amenizar, vamos dizer assim, amenizar essa falta de profissionais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto